15 para as 8 e a empreiteira da Sanepar prossegue aqui nas obras para restabelecer uma das adutoras de água potável para a cidade, que foi interrompida agora à tarde. Amém. Não bebeu, ele não bebeu. Não bebeu, ele não bebeu. Não bebeu, ele não bebe. Não bebeu. Segundo o encarregado aqui, que não quis gravar, a entrega desse serviço está prevista para as 4 horas da madrugada. Se não houver nenhum contratempo aí. Sete e meia da noite, e a empreiteira da Sanepar está trabalhando aqui, tentando... Opa! Estamos encerrando por aqui essa matéria, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.